Galera, olha só o que eu vou jogar aqui Assassin's Creed Black Flag É isso mesmo Eu acho que é o melhor Assassin's Creed que tem Vamos ver se é verdade, né? Assassin's Creed Que vai? Eu pensei que não sabe pelo assassino ali? Eu sou só um mero... É um bundão? Eu sou muito nova, deixa Vai explodir! Explode tudo pela folha na bunda dos caras Afundou? Afundou, caramba! Que é um miserável? Puta morra Puta vida! Agora eu tô a fim de relaxar Os piratas filhos da puta Pão É uma merda! É uma merda! Mata Tá bom Nó diz Caralho, o maluco é brabo Vamos pegar sua recompensa É mais ou menos um assassino, é um pirata disfarçado de assassino. Nossa, esse jogo é da hora. Olha o pau quebrado, pai. Eita porra. Briga na base, rapaz. Eita porra. Oh, Deus. Oh, Deus. Glória. Aqui já, seu pobre capitão. Eu não possuo a arte de navegar. Eu também. Do nada, o navio é meu. Se gostou, gostou. Se não gostou, que seu grande. É treio de gaiato no navio. É treio, é treio, é treio pelo cano. É treio de gaiato no navio. É treio, é treio, é treio por engano. É treio de gaiato. Ei, é treio. Muito bom, hein? Cris. A pressão nível é incrível, Nath. Eu acho que sim. Pronto. E aí, beleza? Eduardo, o pirata. Ai, 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 maruxo. Sua mãe. Esse par de pernas é John. Um dos magos em TI. Ele só está consertando algo pra você. Consertar não, calibrar. Pra que agredir? É toda sua. Então sente-se e relaxe. Ai, que delícia. Havana. Suco de maracujé. Vê algum conhecido seu? Não, não. Ah, algo errado, Danca? Não, não é nada. Areia na minha punta. Ah, droga. Nos perdemos por culpa minha, Danca. Puta merda. Nos perdemos. Se for no lugar certo, nem saiu daqui e já se perdeu. Nada a ver. Acho que eu vejo o lugar. Não estamos longe. Não te resista, Gordon Florn. Para. Para. Aguente o fim. Ele me roubou. Bom Deus, o que faço? Fui roubado. O que é que isso aqui é o ladrão? Ladrão. Caraca, agora que eu matei. Vamos lá. Pelo amor. Ladrão, vagabundo. Aí vou eu. Não me faça perseguir até o ponto. Não. Ai. Roubaste o homem errado, parceiro. Um sujeito com amigos perigosos. Certamente que sim. Ih, não queria isso não. Não queria isso não. Censa aí. O que o cara está fazendo no teto? Não eu. O outro. Estou lhe respondendo, não sei. Interessante encontrar galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês. Matando o tempo. Até a próxima guerra me chamar. E quem perguntou? Isso está seco, está grosso. Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas e Nassau. Cala tua maldita boca. Eu acalo para ti, entendeste? Eduardo, não é? Caramba, gente. Eu avisei ele. Caramba. Caramba. Vamos lá. Se quiseres uma sova, te darei uma. Sova. Toma sova. Se me respirei, seu merda. Seu vagabal, seu filho da puta. Corre. Despejad la zona. Despejado, seu soldado. Corre. P***, 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 p***. Sou meu. Tchau, tchau.